Bom, agora a gente vai entrar aqui no santo lugar, ver a mesa dos pães, ver a menorá e acompanhar aí mais uma aula aí dada pelo nosso instrutor e também pelo nosso professor Rodrigo Silva. Vamos lá! Pessoal, os que estão mais à frente, cheguem só um pouquinho pra cá, igual o metrô, pra não embolar no fundo. Só o pedido, evitem tocar nas peças, tá? Aí tô lendo no toque, né? Mas um pouquinho pra cá, uns dois passam pra cá. Algum pode vir pra cá um pouquinho, e isso aqui, euzinho, aqui, aqui ó. Acabou aí? Tiago, você é o último? Ok. Ok, bom. Esse aqui era o lugar santo. Então apenas o sacerdote podia entrar aqui, ninguém mais. E aqui estava o santo dos santos. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, e isso era tudo. Agora eu queria que vocês vissem o prédio. Vocês notem que isso aqui, cada um deles era separado. Isso aqui era feito de acássia e coberto de ouro. E cada um era conectado um com o outro. Nenhum poderia ficar sozinho. Cada uma era grudada uma na outra. Agora, aqui desse lado, é um pouquinho difícil de ver. Nós temos a menorá. A menorá era feita de ouro, uma única peça de ouro. E nós temos sete lâmpadas de ouro. E todos os dias o sacerdote colocava o óleo ali, de manhã à tarde. Porque isso tinha que estar queimando todo o tempo. Mas essa é a única luz que nós temos aqui. Acabou. Isso era fechado? Apenas aqui. O que Jesus falou acerca de si mesmo? Eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. A única luz perfeita. Amém. Agora, depois eu quero voltar e falar daquela árvore lá fora. A árvore. É nós. Somos nós. Nós nascemos desse jeito. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos todos entrelaçados e espetando uns aos outros com os espinhos que nós temos. Mas Deus falou, se vocês se entregarem a mim. Eu vou limpar você. Eu vou moldar você. Eu vou cobrir você com justiça. Isso é o que Deus pode fazer. E nós somos conectados uns aos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Nenhum pode ficar sozinho. Nós somos a igreja de Deus. E o nosso trabalho... É refletir a luz de Deus. Veja que se o ouro é a justiça... A menorá é a única luz. Mas uma vez que todo o edifício é coberto de ouro... A luz reflete em todos os lados. Brilha. Isso é o nosso trabalho. E aí, se nós olharmos agora para o lado norte... Lá tem uma mesa com os pães da presença. São 12 pães representando cada uma das 12 tribos. Mas só o sacerdote podia comer desse pão. Quem que comeu do pão que não era sacerdote? Davi. Davi. Ele estava sozinho? Não. Ele estava com seus homens. Quantos homens? 10? 10? 10? Mais um pouquinho. 15? 30? 400 homens. 400 homens. It was at the time that David ran away from Saul in the desert. Isso era a época que Davi estava fugindo de Saul no deserto. And the tabernacle was at north. E o tabernáculo estava em north. Então, Davi veio até o sumo sacerdote. E ele falou, nós estamos com fome, nós precisamos de comida. Então o sacerdote deu para ele o pão da presença. Mas quanto pão você precisa para alimentar 400 pessoas? 400. 400. 400. 400. Isso é o número dos pães que o sacerdote deu para Davi para alimentar os seus homens. 500. 5 homens. 500 homens. 5 homens. 5 homens. 400. 400 pessoas. 1 homens. 1 homens. 1 homens. 1 homens. dois peixes e alimentou cinco mil pessoas e Jesus falou eu sou o pão da vida esta é a razão porque David não morreu porque Jesus veio à cidade de Davi a cada detalhe nesse tabernáculo aponta para Jesus você pode negar o quanto você quiser mas é tudo o que nós podemos ver nós temos aqui o eutal de incenso aqui era apenas para colocar os incensos a cada manhã e a cada tarde e aqui representa as orações do povo mas o sangue que ele punha aqui era apenas no Yom Kippur dia da expiação você já ouviu falar dele? sim é um dia muito, muito importante porque esse era o dia em que o sumo sacerdote depois que fizesse o sacrifício por todos os povos era uma coisa que só ele podia fazer, ninguém mais ele era escolhido por Deus e ele servia nesse lugar até onde ele morresse ele tinha uma roupa branca era desde o topo até a base toda costurada ele tinha o azul aqui por cima e ele tinha sinos e romãs aqui na base então quando ele andava as pessoas podiam ouvi-lo traduz para eles em português lembram que nós encontramos Eli Shukron um amigo de mim que é um arqueólogo você lembra de um amigo que ele encontrou, chamado Shukron? um arqueólogo um amigo, um arqueólogo um amigo que ele tem aqui um arqueólogo ele encontrou em Jerusalém um original um original desse bairro desse bairro do segundo templo do segundo templo ok? e nós podemos ouvir o som original ele está ouvindo o som original sim, eu posso mostrar um recorde para você ele pode mostrar uma gravação desse som original em Shiloh em Shiloh eles também encontram um pomegranate ele também mostra o romã original do sacerdote do tempo também do original do sacerdote após a cortina do templo a gente encontra o santíssimo lugar aqui onde o sacerdote somente podia entrar e aqui uma réplica da arca da aliança contendo ali dentro a tábua dos dez mandamentos a vara de arão e também simbolizando ali o maná que vinha do céu é isso teto aqui perfeito, hein? coisa linda cada parte aqui de fora do tabernáculo tinha uma explicação lógica referindo-se a Jesus nada que tem feito que foi feito aqui foi feito por acaso de uma forma aleatória sim foi feito sempre apontando para Jesus o consumador da nossa fé e realmente o lugar é especial e lindo e e e e e